Comprei um livro de autoajuda que só ajuda o escritor Um CD com todos os salmos, Cid Moreira é o narrador Eu estou plugado na internet, que eu acesso pelo computador É lá que eu encontro o meu amor, tudo pra esconder a ameba que eu sou E se sentimentalmente ainda estou triste, no rádio me identifico a uma canção Eu tenho alto controle dos fatos, nenhum controle da situação Mas tenho alto controle do controle remoto que já veio na televisão Às vezes me sinto solitário, por isso escondo, tento me divertir A solução vem com o meu salário, algo de bom eu posso conseguir Eu compro mais roupa, eu alugo um imóvel, eu financio um carro pra poder dirigir Só pra ter o alto controle do automóvel e nenhum controle de mim Vou me matar agora tem um motivo, não vou me conformar por um amor perdido Conduzido a viver a minha vida, introduzido num grande labirinto E pra mim a única saída, que achei da na beira do abismo Descontrolado com meu jeito impulsivo, amargurado eu tomo um antidepressivo Mas a dor é eterna, angústia não termina, eu uso pedra e cocaína, tudo pra me ajudar O cigarro, o álcool por cima, e tudo se combina para me controlar Eu vendo maconha, eu trabalho pra firma, talvez a minha vida conseguirei melhorar E se o tiro só passou de fina, procuro Jesus para me libertar Mudo a minha vida agora tenho certeza, que é na igreja o verdadeiro lugar Critico até quem toma cerveja, e a jogatina no meio do bar Não tenho angústia, nada de tristeza, mais cedo ou mais tarde Deus vai vir me buscar Financiei a minha própria pobreza, a casa do Senhor, em primeiro lugar Depois da vida já mudei meu dilema, também fiquei do lado de Jeová Mas ele não resolveu meu problema, eu arrumei um santo pra poder reclamar No meu casamento o padre de cara feia, porque eu não tinha dinheiro para pagar O que? A cerimônia, a festa, a ceia, o filho, a dívida, o lar Nada de resposta ou algo revelador, quando eu encontrei o meu orixá A tristeza, a angústia, a dor, sempre ficaram no mesmo lugar Até que um dia Até que um dia Mas até que um dia Um livro me mostrou Até que um dia Algo de diferente que eu nunca vi Um verdadeiro maluco me falou A respeito da dor A respeito de mim Mas é que até que um dia Um livro me mostrou Algo de diferente que eu nunca vi Um verdadeiro maluco me falou A respeito da dor Ele disse assim Existe por certo um valioso caminho que só você pode atravessar Mas você deve passar sozinho, não venda seu caminho para quem quiser comprar Depois irão surgir muitos compradores tentando destruir a sua decisão Trarão as angústias e também as dores alimentando o seu ego como solução Mas não se apegue a nenhum desses valores que determinam como você vive Eles não animam o fim da aflição, porque a solução é ser o espírito livre Existe por certo um valioso caminho que só você pode atravessar Mas você deve passar sozinho, não venda seu caminho para quem quiser comprar Depois irão surgir muitos compradores tentando destruir a sua decisão Trarão as angústias e também as dores alimentando o seu ego como solução Mas não se apegue a nenhum desses valores que determinam como você vive Eles não animam o fim da aflição, porque a solução é ser o espírito livre Existe por certo um valioso caminho que só você pode atravessar Mas você deve passar sozinho, não venda seu caminho para quem quiser comprar Depois irão surgir muitos compradores tentando destruir a sua decisão Trarão as angústias e também as dores alimentando o seu ego como solução Mas não se apegue a nenhum desses valores que determinam como você vive Eles não animam o fim da aflição, porque a solução é ser o espírito livre Porque a solução é ser o espírito livre